Passamos a apresentar Diocese em Evangelização As palavras mais fortes desse Evangelho é a profissão de fé de Tomé, de dizer meu Senhor e meu Deus. É tudo que nós precisamos, ter Jesus como nosso Senhor e nosso Deus, mais nada. E as últimas frases, muitas coisas Jesus realizou que não estão escritas neste livro, mas estas foram escritas para que vocês acreditem que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus e crendo tenham a vida eterna. Isso basta. Estas são as palavras mais altas do Evangelho. Então isto foi escrito para nós. Que não vemos e queremos crer. Estamos com Ele. Vamos segui-lo. Vamos estar com Ele. Até o final. E continuaremos na eternidade. Essa é a palavra de Jesus. Essa é a primeira experiência que nós estamos fazendo dEle. Ressuscitado. Que foi exatamente aquilo que eu disse na semana passada. Jesus vai aparecer a nós para nos mostrar Ele ressuscitado. Porque acreditar nele ressuscitado não é um toque de mágica. É uma experiência. E a misericórdia dEle é ter socorrido a falta de fé do Tomé, que falou, eu preciso ver e preciso pôr a mão. Falta isso, Tomé? Falta. Então põe a mão. Vem cá para você pôr a mão. Essa é a misericórdia dEle. O que está faltando para você acreditar? Pede para Jesus e Ele te dá. Pode pedir. Mas seja sincero. Se você não acredita ainda, diga para Ele. Senhor, eu não consigo acreditar. A minha fé não chega a isso. Eu quero crer. E me falta tal coisa. Conta para Jesus. Olha que a semana passada, quando Maria Madalena vai ao túmulo, não encontra Jesus. Fica lá na porta chorando. Parece um lá. Mulher, por que você está chorando? Tiraram o corpo do meu Senhor daqui, não sei onde colocaram. Foi o Senhor que tirou, diga para mim que eu vou buscá-lo. Maria. Mestre. E correu para abraçar Jesus e falou assim, não, 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 não me toque. Eu ainda não subi ao Pai. Mas vai lá, conta para os meus irmãos que eles me veem na Galileia. Eu estou vivo. Jesus não deixou ela tocá-lo. Mas o Tomé, ele mandou ele tocá-lo. Então ele já tinha subido ao Pai. É bonito isso. É a misericórdia de Deus. No momento de silêncio. No teu coração. Veja como está a sua fé. Falta alguma coisa? Peça para Jesus. Hoje é o dia da misericórdia. O que que precisa na tua vida? O que você esteja mais precisando? Qual o milagre que você precisa? O que na tua vida, hoje incomoda muito? E você precisa que isso aconteça para aumentar a tua fé. Peça para Jesus. Ainda que a fé não se comprova, não tem importância. Ele quer dar a misericórdia. Peça com toda a segurança do teu coração. Diocese em evangelização. O que se for parathosese no sininho? É a misericórdia. É o nosso caminho do Re steeper. É a misericórdia. Legenda Adriana Zanotto